Fala galera do canal Luana Falcon Red, beleza? Galerinha, tô ouvindo mais essa intro aqui, mais um videozinho de vlog, mais um videozinho fazendo algumas modificações na XTZ, a Braba tá aqui A Brabinha tá aqui do meu lado Galera, galera esse é mais um vídeo de modificação, mais um vídeo de down up nela, que ela tá precisando muito E é isso aí galera, isso aqui é só a intro, se você chegou agora e não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, comenta e compartilha galera Compartilha que é muito importante pro canal crescer galera, deixa o like pro YouTube entender que vocês estão curtindo, o conteúdo é bom pra indicar pra outras pessoas, tá legal? Galera, tô fazendo vídeo aqui hoje, na correria, tô trabalhando muito, peço desculpas aí, desculpas pelo pessoal do meu canal Que não tá tendo vídeo toda semana, não tô conseguindo manter esse cronograma que eu estava mantendo Mas eu vou tentar ao máximo pelo menos um ou dois vídeos na semana agora Pra poder dar uma alavancada aí no canal novamente, eu sei que eu postava direto os vídeos, agora deu uma parada Infelizmente é isso galera, hoje era dia de beleza minha, era dia de eu dar um trato né, lavar meu cabelo, fazer as unhas Era o dia meu né, mas vou dedicar a minha brabinha aqui Até porque galera, porque galera, eu trabalho com ela, então ela tem que tá top Eu trabalho com ela o dia inteiro né, trabalho aí numa linha de distribuição né, trabalho pra uma revenda né Quem não sabe aí, eu trabalho como vendedora né, e eu trabalho com ela, ela é meu objeto de trabalho né Então é isso aí galera, vou dar uma levantada nela, vou deixar ela lá em cima, vou deixar ela top Vocês vão acompanhar galera, vou tá mostrando aqui pra vocês detalhes por detalhes do que eu vou tá fazendo Belezinha? Acompanha aí galera, tamo junto Bom dia galerinha Galera, galera, esse vídeo aqui eu tô fazendo um antes do escape da braba Ó galera, como ele tá feião Feio, feio, feio Vai galera Seguinte Hoje eu vou tá desmontando Hoje eu vou tá desmontando Tá dando um trato no escape Galera, minha intenção é pintar o quadro Pintar o quadro Isolar algumas partes né E pintá-lo Por quê? Frescura Não há necessidade Mas deu uma vontade Deu a louca E eu tô querendo fazer isso aí galera Tem alguns projetinhos pra fazer aqui E o comecinho é esse galera Já vou meter no bronca Já vou fazendo já na parte do quadro já o escape Vou deixar a bichinha no grau Tá bonitona né galera Top essa moto Tô gostando pra caramba dela Macia Leve E ela é forte galera Mesmo sendo uma moto de baixa cilindrada É uma moto forte Galera, eu tô falando um pouquinho baixo aqui Porque ainda são seis horas da manhã Seis e meia mais ou menos Então meus vizinhos estão dormindo Então tô falando baixo né galera Que o pessoal Chega tarde do serviço Quer descansar no final de semana Mas é isso aí galera Hoje eu vou desmontar O quadro Desmontar o quadro não Perdão Desmontar o escapamento Desmontar as partes dela Como tanque Escarenagem Lateral Essas aqui Metei marcha galera Vai ficar top galera Vai ficar nova Vai ficar prabíssima É isso aí galera Acompanha aí no canal Se você chegou agora Ainda não é inscrito Se inscreva Deixa aquele like Com força Compartilha E comenta galera Compartilha Que é muito importante O canal crescer galera Deixa o like Pro YouTube Tá indicando pra mais pessoas Esse vídeo Então Solzinho Nascendo É isso aí galera Tamo junto Já que eu volto Com o comecinho do projeto Aí galera Comecei aqui Ó Vou mostrar pra vocês Puxei aqui a carenagem Aqui lateral né Soltei ela aqui Soltei o parafuso Aqui do meio Soltei os dois parafusos Ali do motor E o parafuso Aqui de cima Galera Puxi Utilizei essa chave 13 Pra soltar E aqui na frente galera É a Allen Tá Não sei se todas As em amarras São Allen Mas essa minha é Ô barulheira Aí galera Ficou assim ó Vocês vão enxergar muito bem Tá escuro já Vou pegar um terninho aqui Aí galera ó Coloquei aqui pra secar Dei uma lixada O máximo que eu conseguir Não saiu tudo Ainda ficou um pouquinho grosso Mas Vou ter que mandar bala Assim mesmo galera Não tenho tempo hoje Aí galera O outro A outra parte Que é a parte de trás Com a coacinha Passar a tinta aqui também É isso aí galera Vamos dar continuidade aqui É isso aí galera Vou dar continuidade aqui E Tentando eu mostro O resultado pra vocês Show galera Era do canal Terminei Galera Eu não pintei ainda o quadro Não deu tempo Mas eu já pintei aí o escapamento Ficou perfeito galera Perfeito Perfeito Mesmo Pretinho 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 Ficou top Galera Gostei muito do resultado Gostei mesmo E o aro Galera Gostei também os aros Aí eu acabei descobrindo galera Vocês vão notar aqui O amassado Tem que fazer o alinhamento Trocar as buchas também Olha como ficou galera Top Top Galera Vocês que me conhecem aí do canal Sabem que eu amo fazer isso Desmontar e mexer Aí não vejo a hora galera Chegar final de semana de novo Pra mexer no quadro Aí o quadro eu vou pintar de Grafite galera Vai ficar um grafite Aí eu vou ver com um amigo meu Que ele tem uma funilaria Pra tá pintando o motor Galera Porque o motor Quem sabe aí É uma tinta especial né Então Não dá pra pintar na mão mesmo Mas galera Adorei o resultado Ficou top Estesona aí ó Tá ficando Chave Tô levantando a bichinha devagar E mais Deixa aí nos comentários galera Ideias do que eu posso estar fazendo Pra deixar ela mais bonita E é isso aí galera Tamo junto Não esquece de se inscrever Deixar o like Compartilhar Pra mais pessoas Se inscrever No canal galera Que ajuda demais De mais De mais E galera Me segue lá no Instagram Que eu posto novidade Todo dia Tá Luana Falcon Head YT Galera Tamo junto Galera Galera Eu tô incomodada Com esse amassado aqui Sério mesmo galera Sou meio sistemática Tô bem incomodada Vou parar ela aí no Gaspar Pedi pra ele dar uma Uma alinhada nisso aí Tá me deixando nervosa já Vocês podem ver galera O óleo ficou lindo Impecável E o escape também galera Lindo, lindo, lindo Isso aí galera Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Fui Dá tchau pra galera do canal Nenê Dá tchau pra galera do canal Fui galera Fui galera do canal Fui galera do canal Fui galera do canal E aí Tchau